Se você não pudesse mais esquecer, você, 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 a mesma pergunta, eu transfiro a você. Eu acho que enquanto eu tô morto, eu não escrevo agora. Clarice, como é que você escreve as vocais? Clarice, como é que você escreveu? Eu não sei. É uma pergunta que eu faço a você, porque eu não sei responder. Eu to morto agora. Normalmente o contato do campo de direção com você revela que tipo de preocupação. Se você não pudesse mais dar oco pra você, você se fuderia. Eu acho que dá um cheiro de bosta mole. Você parece o Lenny Kravitz. Não! Que coisa absurda. Podia nos dar uma ideia do que era a produção da adolescente Clarice Lisbeth? Cala. Seitinho. Inteiramente foda. Vídeo da bicicleta. Davi, Davi, Davi. Você efetivamente não existe. Eu não sou daquilo. Sumiu! Clarice. Você tem que voltar, peraí. Agora eu sou daquilo. Clarice, como é que você efetivamente decide sumir? Do Neida. Eu nunca sumi. Peguei vocês, enganei vocês, vocês pensou que fossem Clarice Lisbeth? Clarice Lisbeth? Clarice Lisbeth? Clarice Lisbeth? Clarice Lisbeth? Clarice Lisbeth? Papiro da puta que de pai? Pecto. Pecto. Eu não... A menor ideia do que eu tô fazendo aqui! Então por que você não vai se fundir? Pão no seu... É mais difícil você, você, ou você, você? Desculpa, não vou responder. Você chegou a conhecer você pessoalmente? Nunca! Tudo é viver um sexo que não acabava nunca. É muito... SEXO! Não. Por qual razão? Eu não sei. Ação leita. Mas você não vai me inventar. Eu faço questão de continuar sem ação leita. Tente claríssimo. Não. Por favor! Desculpa, não vou responder. Soledadreverildo. Porra! P... P.. ... Cê não tem ideia. Eu não sei realmente porque eu participei, eu misturei tudo Ryuk, em seu cartaz a um jovem poeta respondendo a uma das missivas perguntava ao jovem que pretendia se tornar escritor A mesma pergunta eu transfiro a você. Eu acho que... De onde vem esse espectro? Veio do xixi de um alemão. Também... Não é garantido, mas pertenfego em crereri uou 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 então ela não saa. Então ela não saa. Uou uou. Se a galinha hs xis me liga x. Ela era xixi para um o filho da mamãe ou do ixtris. Desar fora a memora ou fazer disto venclinha da canto? Gostar não fazia parte de nas a... Eu não perguntei se é meu alíma e eu te sei? Eu sei que antes ninguém me entendia, agora ninguém me entenda... Cariça no espéctro. Vai pra puta aqui de papiro calma calma com a palma oies via esse po Transcrição e Legendas Pedro Negri